Fala, raizada! E aí, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês falando dos brasileiros na Copa Libertadores da América. Aquele resumão rápido que eu sei que a galera gosta e eu não posso esquecer da galera. Galera de Belém do Pará, galera de Brasília, galera de Aracaju e Manaus sempre. Fechadão com Ninja Sincero, eu sempre tenho que vir aqui mandar um abraço pra Manaus, porque a rapaziada de lá é de verdade mesmo, eles são fechadão com ninja, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E você que não segue o Ninja Sincero lá no Instagram não tem papo, parceiro. É a mesma coisa, é Ninja ou Sincero. Você vai lá e você vai seguir nós, porque às vezes rola áudio lá no Instagram e não rola aqui. Então você que quer fechar com ninja, aí faz igual a galera de Manaus, que tá sempre ligado. Galera, olha só, vamos começar a falar aqui do Santos, que pra mim era o time que não iria se classificar pra Copa Libertadores da América, porque o Santos perdeu logo as duas primeiras rodadas, mas o Santos deu a volta por cima, parceiro. E dessa vez venceu o Boca, não é aquele Boca, não é aquele Boca, o Boca só tá ali a camisa do Boca. Mas o Santos foi lá, jogou em casa e venceu o Boca Júnior, parceiro. Então o Santos se equilibrou no grupo, tá ali a três pontos do Barcelona de Guayaquil, que não tem o Messi, mas é Barcelona. E vai brigar com o próprio Boca Júnior pra ver quem vai levar a primeira, ou quem sabe a segunda vaga do grupo. O Santos tá no bolo, eu pensava do Santos pelos dois resultados negativos não se classificar, mas o Santos tem totais chances de se classificar. Vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras venceu o time que tem nome de suco. É, venceu o Independente Del Valle, lá onde que é o Independente Del Valle, não sei de onde que é. Acho que é da Venezuela, não tenho certeza. Já falei que aqui não tem informação. Aqui não tem informação certa, parceiro. O Independente Del Valle jogava lá pela Libertadoras, e eu sei que não ganhava, não perdia. E o Palmeiras foi lá e venceu. Então o Palmeiras fez história, já tá classificado, o Porco vai vir forte pras oitavas de final. É mais um candidato forte ao título. Da Copa Libertadoras. O Palmeiras fez história, foi lá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Não vou ficar inventando o país aqui. Eu acho que é da Venezuela. Venceu o Independente Del Valle por 1 a 0. E carimbou, parceiro. Quem carimbou também foi o Flamengo, né? O Flamengo pegou o time que tem nome de escola de samba chilena. Tomou de dois, tomou de dois. Mas o Flamengo empatou o jogo e segurou a vaga nas oitavas de final. O Flamengo vai ser primeirão do grupo. O Ilharão foi o principal nome do jogo, fez um gol contra. Porra, mas foi um gol contra meio que sem querer, né? O cara furou a bola ali, ou não pegou a bola. A bola bateu no pé do cara. E infelizmente entrou, mas ele se redimiu. Fez um gol de cabeça e empatou o jogo pro Mengão. Quando a galera pega no pé do Arão... Ah, o Arão fergou contra. Parece que ele deu um bico pro gol de sacanagem. Foi um papo, uma coisa de maluco que ele jogou a bola pra dentro do gol. Não foi. Ele tava no lance ali, parceiro. No questão de segundo, a bola bateu no pé do cara e entrou. Mas ele se redimiu, como ele já fez algumas vezes, hein? O Arão já fez um gol contra em alguns jogos aí que eu não lembro. Mas foi lá no mesmo jogo e fez o gol da vitória ou o gol do empate. O Arão tem o meu respeito com a camisa do Flamengo, porque é um cara que não joga pra caralho, erra, mas é um cara que tá sempre ali, parceiro. É na disposição, na garra, na raça e dá a vida pelo Flamengo dentro de campo. Então esses jogadores assim têm o meu respeito, como tinha o Gun no Fluminense. Muita gente criticava o Gun, mas o Gun era um cara que dava sangue pelo Fluminense e jogou várias vezes aí, ensanguentado, braço quebrado, cabeça em fachada. Então esses caras não costumam falar mal. Falando do Fluminense, o Fluminense tomou um susto contra o Santa Fé, mas o Fluminense, irmão, tem xerém, parceiro. E xerém, tu balança uma árvore e cai um craque. Esse Kaique aí joga muita bola, ele fez uma jogada individual pela direita, tocou pro Fred que não perdoa. O Fred não perdoa. Botou a bola na casinha e depois o Fluminense virou com um golaço do Caio Paulista que vem jogando bem, tá? Toda vez que o Caio Paulista entra, ele joga bem. A torcida do Fluminense pega no pé do cara, mas ele tem jogado bem quando tem entrado. E o Fluminense também precisa de um ponto em dois jogos pra se classificar pras oitavas de final. Eu acho que o Fluminense também vai se classificar. Eu não esperava essa facilidade, mas o Fluminense hoje é primeiro do grupo, onde tem o River Plate. Parceiro, o Fluminense é isso aí. O Fluminense pode ser campeão da Libertadores, como pode ser descer pra quarta divisão no mesmo ano. É time de olho parado o Fluminense. O Internacional perdeu pro time que tem nome de cantora mexicana. É a Tátira, Tátira, sei lá da onde também é essa porra desse time, Deportivo Tátira. O Inter perdeu 2x1. O Inter que também a gente não sabe se vai, não sabe se vem, mas é um time que tá ali primeiro do grupo. Se eu não me engano é primeiro do grupo internacional. Não deve ter muitas dificuldades, porque vai jogar em casa agora, jogar na Gigante da Beira Rio. Mas é aquilo, né, parceiro? O futebol, tudo pode acontecer. O Internacional, se ele fosse um pouquinho mais regular, ele já teria assegurado essa classificação aí, mas vai ter que cortar esse dobradinho aí, vai ter que passar um sufoquim pra garantir vaga. O Atlético Mineiro também, parceiro, garantiu. Garantiu. O Galo já tá nas oitavas de final, venceu a América de Cali, time lá do quartel de Cali, lá, né? Lembra? Quem viu o Narcos aí, tá ligado, né? É cartel de Medellín e cartel de Cali. Os donos lá do cartel de Cali torciam pro América de Cali, mas isso é lá no passado, nos anos 90, e o Galo foi lá, parceiro, com fuzil, foi, se retroescavadeira, tiradeira, passou por cima da Colômbia, atropelou os caras, e o Galo tá na oitava de final. Valeu, rapaz, tamo junto, raizada, um abraço, bom final de semana pra geral. Hoje tem Fla Flu, hein? Fla Flu é o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, o couro come, torcida do Fluminense e do Flamengo tá aí vivendo essa expectativa. Flamengo tem o melhor time, Flamengo tem o melhor elenco, mas Fla Flu é Fla Flu e tudo pode acontecer. Valeu, raizada, tamo junto, um abraço do Níngio Sincero. Iaaaaaah!